E pra quem é o que 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 é o Zezinho do Bingo é sexta-feira eu pensei que era Zezinho Imperador diga assim beleza gente boa diga beleza gente boa Zezinho lá de balão Zezinho lá de paz Zezinho Jogos e banho duas peças isso aqui é o que é um jogo de coalha é uma garrafa térmica jogo de banho duas peças lindo né querido É aqui é presente pra casamento 48 e 90 é menos de 50 é presente pra casamento 48 e 90 tu não tem coragem de me dar um desse Quando alguém chegar na sua casa nesse final de semana né veio do setão Zezinho Imperador bota ela pra tomar banho Olha pronto quanto? 40 e 8 e 90 isso aqui é um jogo de cama é? não 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 isso é um frigobar Jogo de cama King casal 4 peças esse é um mini frigobar Jogo de cama casal King 4 peças quer saber o preço? não 136 reais ó é da linha diamante da imperador tá vendo aqui ó ó ó tá vendo isso aqui é da imperador da linha dela É aí quando você pagar é seu e é pesado viu Jogo de cama King casal querido ó é pesado viu Sexta-feira barateira 998 32 87 milhão peça pelo WhatsApp É isso aqui é uma cortina é? não isso é um pano de prato cortina pra janela 91 e 50 Olha Cortina pra janela tem várias cores viu? tem Não é blackout viu? é cortina normal É blackout? Não é blackout Ah é a cortina normal Isso Isso aqui é um travesseiro Isso aqui é um travesseiro Eita acertou isso é uma garrafa térmica 5 litros Travesseiro NASA 43 e 90 É da NASA é? 40 não é da imperador se pagar é seu 43 e 90 Peraí isso aqui é tecido? Não Isso aí ó é plástico filme tá vendo? Tecido percal 17 e 50 o metro Olha as tonalidades ó Duvem até 10 vejam esses números cartões na composta de 15 reais Oi querido Agora me diga onde é que fica a loja imperador? Fica ali na Lagoa no Parque Solano de Lucena ao lado do Banco Itaú Como é o nome do gerente estourado? Alisson Se chegar na loja e disser Alisson Vai ganhar desconto Alisson Faz o Pix que eu só recebo segunda Ó Lembra dos dois presidiários que tentaram fugir do...